Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2, não apenas mais um, mas como o último, porque o que acontece? Quando eu chego aqui na sala do rei, tá tudo estranho, eu fico, uau, isso é meio doideira o que tá acontecendo aqui. E eu tenho que reportar lá pro maluco do bar, que por algum motivo ele tá ciente de algumas coisas trevosas que acontecem no reino e as pessoas contam com ele pra isso, mas ele parece muito aquele maluco de Full Metal Alchemist, Full Metal Alchemist, é, aquele, cara, o general aqui é o mundo, Tá, e depois de muita conversa com ele, a gente começa a seguir, pô, nos outros personagens eu fiquei tipo, ah, não, mano, vou chegar e botar a escada inteira pra ver o tamanho, mano, você vê, caguei. É, nesse as coisas vão ser diferentes. Eu nem preciso trocar ideia com ele, é só entrar aqui e pronto. Então, vamos lá, que direção, que tipo, se você chegar e falar com ele, vai tipo, falar, ah, aqueles forças malignos estão vindo desse portal e sei lá o que aconteceu. Mas vamos que vamos, final boss, e não apenas final boss, como final, final de tudo, porque aí eu vou tá deserado com todos os personagens do jogo. E, ou seja, a Shine Soul só vou jogar no futuro quando eu for jogar o 1, que o 1 eu nunca joguei e nem nunca gravei. Então, vamos que vamos, é a primeira tentativa, já vou usar aqui o negócio. Essa vez eu vou só ajudar a guiar ele, caceta de cachorro, porque logo dei, dei muito azar, cara. Uma coisa que me ferra muito, é muito dessa urgência de dar dano, sabe? O fato que eu queria aproveitar muito, cala lá, eu esqueço, eu fico sendo burro, cara. Caraca, mano. Aqui que eu posso bater a vontade. Mas não nos momentos que ele vai, ó, próximo ele vai usar magia, ó, vou deixar baixo, sei lá, duas vezes. Mas não nos momentos que ele vai usar magia, ó, não nos momentos que ele vai usar magia, né, vai. Não nos momentos que ele vai usar magia, ó, não nos momentos que ele vai usar magia, ó, não nos momentos que ele vai usar magia, né, vai. Magia, magia, magia. Agora é slunga, então bate à vontade. Merda. Magia, 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 ing Starbucks, eu até posso bater magia, só que eu fico com tanto medo quando eu lembro que ele vai usar magia, que essa magia atrapalha tanto, cara. Principalmente quando me deixa com Darkness, ele diminui tanto a minha destreza. Aí, foi bem, foi bem. Sobe, sobe, sobe. Tinha que vir um negócio estranho, né? O fim da minha bênção. Corre, 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 corre. Aí, é, tá, tô tranquilo. Perda, não tô mais tranquilo, não tô mais tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Corre, 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 corre. Porra, ele pegou um, moleque. Venha pra cá. E aí, isso. Ae, caralho. Nossa Senhora do Céu Foi sofridaço Eu tô a 43 minutos e 28 segundos gravando Obviamente eu vou fazer Vários cortes pra ficar um negócio Com o tipo 10 minutos no máximo Porém Foi cansativo Morri muito, eu devo ter morrido mais 30 vezes Pelo menos Mas é isso, como prometido Todos os personagens de Shain Soul 2 Foram zerados, inclusive A desgraça da Clériga Caraca, meu irmão, é rio e pronto E ainda fiz ela Com a build de Canhão de papel Olha só, cheguei no final do jogo Com 120 de HP Eu tô com 92 de SP, que isso Só que quando eu uso minha magia Só que é muito doideira Porque ele não tem nenhuma Contagem de quanto tempo falta Você fica aí Adeus dará, acabou Mano, você tem que ou contar Ou tipo Se prevenir Prevenir O bagulho é doido Mas foi maneiro jogar com ela Só que Foi suado Complicado O boss aqui então Que é correria o tempo inteiro Tem que ficar tipo trocando Entre magia e tal E ó, que não depende muito De rio desse jogo não Se eu estivesse dependendo de rio Aí seria mais uma parada Pra ficar trocando direto Mas é isso aí Vamos pra parte que interessa Que é a parte da foto Bem, e é isso Obviamente a minha pose pra foto Vai ser eu sendo um careca orelhudo Cara, eu não consigo Não deixar de ver Nunca mais na minha vida Cara Olha só Tem até um reflexo de careca Pelo amor de Deus É isso Mais um jogo finalizado E espero que gostem Dos próximos jogos Que estarão por vir Até o próximo vídeo É nóis Tchau